E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo fazendo mais outro vídeo do Falcon BMS 4.33. O vídeo anterior era de uma arma nova que tem no Falcon aqui chamada Space. Essa Space tem 4 versões no Falcon. Na vida real eu não sei. No Falcon temos a Space de 1000 libras e a Space de 2000 libras. E tem também a Space de 1000 libras P, que é de penetração, e a Space 2000 P de penetração. Se não me engano, no vídeo anterior eu usei uma Space 1000, porque a ideia era lançar 4 bombas para 4 alvos, vamos dizer assim, de resistência média. Por isso eu quero mostrar aqui que é possível você configurar bombas diferentes para alvos diferentes, bem distante um do outro. No caso aqui, um está aqui, que se não me engano eu acho que é um bunker. Deixa eu conferir aqui, senhores. Beleza, é esse cara aqui. Não é qualquer bombinha que atravessa ele não. Nas coordenadas final 9, 2, 1, a Space 2000 P vai atingir ele, tanto é que ele vai ser o alvo 2. E a Space 1 vai estar nessa área aqui, vai ser um tanque de combustível. Ah, está aqui. Deixa eu só mudar as coordenadas para vocês verem ali. Dá para vocês verem? Não dá? Ah, aqui dá. Esse será o nosso primeiro alvo. Vamos usar uma Space 1000, que é uma bomba normal. Acho que é suficiente para fazer o stream pegar fogo. Bom, as coordenadas final dele é 8, 7 e 6. Se for possível, eu vou mostrar lá dentro do editor, quando eu estiver montando os vídeos. Porque a ideia é o seguinte, mostrar um flashback da bomba atingindo esse alvo e o outro alvo. E vou mostrar o sistema através daquele sistema de gravação da aeronave ACMI, que é uma gravação de dados internos do Falcon 4.33. O sistema de ACMI, ele me dá mais liberdade para ver ângulos diferentes e a forma como a bomba chega até o alvo. É só para incrementar o vídeo. Por isso, senhores, é bem provável que esse vídeo vai ser dividido de novo em duas partes. Eu não sei. Por isso, acompanhe aí e vamos ver o que dá para fazer. Pois bem, a missão é essa aqui. Por isso, vamos voar. E aí, galera. Tudo bem? Como vocês podem ver, já estamos aqui no taxeamento de entrando na pista. Bora lá, senhores. Eu tenho que explicar algumas coisas para vocês durante a subida até o alvo. Vira a direita, depois a esquerda. Bora lá, bora lá. Na hora que eu peguei essa aeronave aqui lá no editor, esse modelo aqui não carrega... Não carrega o nosso TGP. Pois bem. Para mostrar para vocês as coordenadas do alvo, só através do TGP. Porque os dados, os dados do alvo são carregados diretamente na arma. Então, não é necessário, repito, não há necessidade de eu carregar os dados no TGP aqui. Principalmente quando eu gosto de mostrar as coordenadas para você. Ó, está vendo aqui as coordenadas? Isso aqui é as coordenadas que eu mostrei lá atrás. Porém, essa arma aqui não precisa. A Arloxa tem que configurar ela aqui, né? Eu não sei se vocês notaram no vídeo, no primeiro vídeo que eu postei sobre essa arma. Durante a sua preparação da missão, você seleciona geograficamente os alvos, carrega em uma espécie de pendrive. Acho que o pendrive seria insulto, né? Em um cartão de dados e insere diretamente na bomba. Então, a bomba já tem as coordenadas. Quando você confirmar aqui na configuração dela, dos alvos. Por isso, não tem problema, não. É por isso que eu falei, eu vou mostrar de duas maneiras a bomba atingindo o alvo. A ideia era só mostrar para vocês aqui, que é possível configurar armamentos diferentes. Que eu estou com uma... Espera aí, deixa eu ver se dá para vir aqui. Opa! Aqui, essa é a 2000P. Opa, aqui não dá. Espera aí, espera aí. E essa é a 1000. Essa é a versão 1000. Então, uma é de penetração de 2000 libras. Que vai atingir o nosso bunker. E a outra é uma de 1000 libras normal. Vamos ver o que elas são capazes de fazer. Por isso, vamos subir logo. Ele está puxando um pouquinho para a direita. Porque tem 2000 libras. Tem 1000 libras de diferença de um lado para o outro. Então, na hora disso... Epa! Segura aí, amigão. Essa versão desse Falcon aqui... Se você não sair da rampa, sai tudo apagado. Esse cara é foda. Tem uns Falcon que é... Você tem que se verar, filho. Bom, vamos voar até o Waypoint 2... Para eu poder ter tempo de configurar a bomba. Deixa eu ver se ele estabiliza aqui. Vai, segura. É bem provável que vai inclinar um pouquinho para a direita. Com 1000 libras de diferença de peso. Tá bem. Vamos embora lá. Bora lá. Tempo aqui é dinheiro, senhores. O nosso ovo está na direção do Waypoint 6. Depois eu mostro para vocês. O laser eu não vou usar. Tanto faz ligar como ligar. Como eu não vou usar ele, não faz diferença nenhuma. Bom, para terminar de ligar a bomba. Modo AG. MSN. Ligando a bomba. Bom. Para carregar aqui o sistema dela, ela gasta em torno de 3 minutos. 3 minutos. Ela vai mostrar uma imagem aqui, se não me engano, RDY, dizendo que está pronta. Só que fica duas mensagens. Uma em cima e uma embaixo. Aí embaixo, quando ela der a mensagem RDY, você pode configurar o resto do armamento. Mas não pode usar a arma. O RDY vai ter de estar em cima e embaixo. Bem nessa posição que eu estou com o mouse aqui. Aqui ela está contando A09ALN. Quando a mensagem RDY estiver dos dois lados, você pode usar a arma. Quando ele estiver só embaixo, você pode só configurar ela. Como ela está subindo aqui, é uma boa oportunidade para fazer isso. Só ela terminar de carregar aqui, eu vou configurar através do list aqui no UFC. Só aguardar um pouquinho aí, pessoal. Subindo. Vamos dar uma olhadinha lá fora. Enquanto passa um tempinho aqui. A ELA que é a 2000P. E a 1000 de libras. A de 2000 libras e de 1000 libras. Essa de 2000 libras, eu vou usar uma de penetração. E essa de 1000 libras, uma bomba normal. Normal sim, não sendo de penetração. A04. Aqui, RDY. Você pode terminar de configurar a bomba. Então, vamos lá. Os nossos alvos. Esse é a aeronave de origem de Israel. E tem uma configuração diferente aqui no panel. Não tem list? List, você acessa por aqui. SEQ. Beleza. Aí você vai no zero. Eu não fiz errado. Enter. Também está errado. Nossa, se eu ficar um dia sem mexer no trem. Já esquece. É ruim, hein? É zero. E enter. Enter de space. Beleza. Estamos aqui. Temos duas bombas. Alvo 1 e alvo 2. O alvo 1 vai ser a space 1. Aquela aqui, ó. De mil libras. E a de duas mil libras. Então, vamos configurar a bomba 1 aqui para essa de mil libras. Olha lá. Ainda estou apanhando nesse tipo. Beleza. 45 graus vamos manter. O ângulo de ascensão também nós vamos manter. Aqui que nós vamos mudar. Isso aqui é o alvo 1. Quando eu clicar enter ela vai mostrar a bomba aqui. Você quer ver? Aí, ó. Beleza, né? Facilha, né, senhores? Agora, alvo 2. Alvo 2 para a nossa amiguinha aqui, ó. Automaticamente, a bomba já configura para ela. Alvo 2. Enter. Moleza, hein, senhores? É, só no nosso canal que você acha essas coisas. Eu estava olhando no manual e disseram que, apesar de esquecer o ângulo de ascendência quando a bomba chega no alvo, não muda muita coisa. Então, eu vou deixar hoje ele desse jeito só para vias de dúvidas. Vamos voltar para o álbum aqui e aqui sai. Beleza? Vamos mostrar o nosso radar AG. Bom, eu falei que está no rumo do A-Point 6. Vamos conectar aqui. A-Point 6. 3, 4, 5, 6. Por rumo do A-Point 6. Vamos subir um pouquinho. Estamos a 88 milhas náuticas do A-Point 6. Não dos alvos, viu, senhores? Os alvos estão um pouquinho para frente. Vamos lá. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês se situarem. Aqui no HUD temos um losângulo que é o nosso A-Point. Deixa eu colocar aí mais no área mais limpa aqui. Esse aqui é o losângulo do nosso A-Point e esse aqui é o quadradinho do alvo. Tem que seguir o alvo. alinhando com o alvo que é o quadradinho. O losângulo é o nosso A-Point. Por isso que eu falei. O 6 é só você ter um rumo. Então nós temos o rumo 3, 3, 8. 3, 3, 8. Vamos fazer uma configuração aqui. 3, 3, 8. 3, 3, 8. 3, 3, 8. Beleza. 3, 3, 8. Você vai para cá. E você vai para cima. Beleza. Um pouquinho para a direita. Só ele alinhar ali para ficar para ver se a bamba reconheça o alvo. Porque ela está alinhando ainda. Quando você muda a direção ela sempre está alinhando. Olha lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Opa, passou. Não é necessário estar no rumo não. Só quero colocar no rumo aqui para vocês verem. Bom, bom. O nosso radar aqui ele está travado no nosso A-Point. O quadradinho aqui é o nosso alvo. E o losangulo à esquerda losangulo? É. O nosso losangulo aqui à esquerda é o nosso A-Point. Aqui a arma 4 que está à nossa esquerda é a Space 1000 e o 6 vai ser a Space 2000P de penetração. Alvo 1, alvo 2. Durante a gravação eu vou gravar no sistema ACMI para gravar os dados da missão. E vou fazer um vídeo bem pequenininho da arma atingindo o alvo. Para você não ficar questionando a precisão da arma. por isso vamos aguardar aí porque essa arma ela tem um alcance muito curto. Eu diria que ela está mais para um Maverick que voa bem alto. Em torno de 20 milhas náuticas que ela chega a começar a mostrar aqui no HUD a liberação da arma. Por isso aguarde um instantinho aí. Vamos apertar um pouquinho aqui que aí anda mais rápido. Vai amigão. Sem combustão. Aqui. Aqui está bom. Aguarda um instantinho aí que estamos chegando. Olha lá. Aqui está vendo o coxete e a setinha aqui. Deixa eu... Eu tirei o zoom da gabina aqui está só no ambiente 3D. Se eu não me engano no vídeo anterior nesse coxete aqui tinha outro coxete do lado direito. Nessa configuração aqui que são armas diferentes para alvos separados geralmente ela não mostra essa caixinha. Mas assim assim que a setinha estiver dentro dessa área tecnicamente você pode liberar as bombas. Então temos ali o nosso alvo à nossa frente e o nosso e-point que é a orientação de proa 337 ou 338 que foi o caso aqui ou tanto faz está na nossa frente para a arma ser liberada. A primeira arma é uma Space 1000 normal e a segunda arma é a nossa direita uma Space 2000 P de penetração. O alvo 1 é um tanque de combustível e o alvo 2 é um bunker. por isso vamos ver o que essas armas é capaz de fazer nessa configuração. Geralmente esse tipo de configuração quando você tem espaço entre a base e o alvo você pode configurar durante o voo mas também você pode configurar lá em terra eu ia fazer isso em terra só que ia demorar demais como tinha um tempinho entre o intervalo e chegar lá em cima e eu estou falando demais é só para ganhar tempo senhores 50 milhas 52 milhas do alvo aguarde um instantinho aí TGT 1 alvo 1 para essa bomba aqui se eu não me engano senhores como a bomba só vai soltar uma bomba opa desculpa como ela vai soltar uma bomba só um instantinho senhores só tem uma bomba para um alvo específico a segunda bomba é uma bomba diferente vamos ter de puxar aqui o armamento de novo por isso acompanha esse senhores quando estiver próximo aqui eu vou ligar o sistema ACMI se bem que faz diferença nenhuma eu vou ter de editar ele né mas só para ficar mais realista né esse tipo de coisa aqui geralmente se liga quando decola da base você vê todo o percurso da sua missão só que aqui é só para dar um uma incrementada no vídeo vocês verem outros dados para a gente usar durante a missão dá para ver aí beleza está chegando aqui vamos ligar aqui ACMI semi ligada duas luzinhas verde duas luzinhas verde está gravando é aquele esqueminha pessoal como a bomba gasta um tempo para chegar até o alvo essa parte eu vou ter de editar o vídeo não tem jeito né mas eu vou mostrar um pedacinho só do vídeo das bombas acertando o alvo e em seguida eu mostro os dados do ACMI com a mesma informação agora lá senhores vamos liberar as armas próximo do alvo 1 nessa configuração aqui ele não dá aquela mensagem JIZ só quando tem o cochetinho do lado direito aqui são dois alvos diferentes com bombas diferentes se fosse bombas iguais ele mostraria tecnicamente você pode liberar a bomba mas eu gosto de uma folguinha 29 milhas náuticas do nosso APOINT não aqui já é do alvo desculpa senhores o alvo APOINT já ficou para trás bora liberar lá vai uma vamos dar uma arma aqui olha lá já está próximo do alcance tecnicamente já está dentro do alcance vamos liberar ela são 12 9 agora lá vai ela pronto 9 12 12 horas e 9 minutos foda ninguém vai me malhar na rede ok vamos voltar para casa 12 9 em ponte 1 2 2 bombas lançadas o sistema ACMI está gravando bora para casa tá escutando está escutando está escutando tentar simular perdendo a asa com força g muito forte eu vou descer um pouquinho aqui estabilizar porque a partir de agora o vídeo vai ser editado senhores por isso acompanha aí pessoal o sistema está gravando a cmi eu vou mostrar no final do vídeo e no intervalo até a bomba chegar lá e isso tem que ser em tempo real eu tenho de editar o vídeo nessa senão é um tempo muito perdido aqui nessa área por isso até mais pessoal acompanha e já já volto e aí pessoal tudo bem são 12 horas 12 minutos acredito que as bombas já devem ter atingido o alvo por isso eu vou mostrar os dados para vocês bora lá ok pessoal vou mostrar primeiro os vídeos numa imagensinha bem rapidinha e depois os dados do acme veja aí e aí beleza né pessoal vamos mostrar os dados do acme e a última missão que o programa salvou 38 e carregando beleza como eu mostrei em alguns vídeos aí para trás aqui tem um monte de opções de vista interna órbita eu deixo na interna primeiro para vocês verem o lançamento das bombas mas vou ter de mudar para isométrica que fica mais mais fácil e vamos dar um play aqui esse aqui é o falcon aqui é eu vamos dar uma é uma puxadinha aqui para vir lançar as bombas depois nós muda as câmeras de vista para as bombas só para andar mais rápido essa parte opa primeira bomba lançada a lá ela lá tá indo e se dá para olhar na órbita aqui e não bem longe de preferência né e a outra bomba e é satélite que que eu queria mostrar falar as duas bombas estão indo primeiro e uma para lá outra para cá ó que beleza de imagem vou mostrar para a interna e esse é eu bomba 1 a space 1 e a space 2000 p vamos ver quem vai chegar primeiro vai pessoal vamos acelerar aqui a princípio é 2000 p e isso ela está descendo muito rápido muito rápido deixa eu dar uma olhada na outra exato vamos voltar para 2000 p a princípio ela vai acertar o alvo primeiro vai dar um play aí tempo aqui é dinheiro só para o pessoal ver a mesma imagem que mostrou lá atrás beleza beleza e devagarzinho na velocidade normal é como se isso aqui fosse uma câmera pessoal posso colocar outra imagem que vocês quiser deixa eu ver qual que é close acho que é close e aí você dá um zoom não né close não face opa não é face não tranq também não isométrica vamos colocar a imagem interna que aí fica mais fácil vocês verem depois vocês dão as mexidas aí para vocês verem as suas necessidades esse aqui é só para vocês verem a imagem da arma atingindo o alvo essa é a imagem da bomba atingindo o alvo vamos lá vamos para a 2 a 1000 vamos dar uma puxada bem rapidinho né porque tempo aqui é dinheiro opa agora aqui ó agora está descendo olha lá atingindo o alvo ao tanque de combustível né do jeito que a imagem mostrou lá atrás é muita opção para nós trabalhar desse jeito aí ó o alvo atingido eu espero que tenham gostado do vídeo pessoal foi e e e e E E E E aí